Bom dia meu povo! Como que vocês estão gente? Bom dia povo lindo! Dá bom dia povo lindo filha? Bom dia povo lindo! Gente, hoje o nosso vídeo é as suas galinhas estão quebrando ovos e comendo? Pode ser deficiência de calcário e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma ração super nutritiva. Acompanha comigo esse vídeo! Vem conosco! Pessoal, e essa ração é uma ração que pode evitar ou corrigir essas deficiências que as galinhas têm e a necessidade de comer ovos. Não que ela queira comer os ovos, simplesmente ela quer suprir alguma falta de nutriente, certo? Porque eu sempre dava uma ração para minha galinha mais natural, milho e sorgo. Mas nem sempre é o necessário no período que ela está botando, tá bom gente? Então aqui eu tenho 30 quilos de milho, deixa a mamãe vir aqui, força mulher! Segura aí mamãe! Segura aí mamãe! Segura aí mamãe! Eu vou estar misturando com calcário, 50 quilos de calcário, 5 quilos de calcário para 30 de milho. Falei 50, não foi? Esse aqui, viu mamãezinha? Vai sair o pó azul. Para corrigir as deficiências nutricionais da galinha, tá gente? Faça você mesmo a ração, que para comprar fica bem mais cara. Tem 2,5 quilos em cada pacotinho. Para melhorar a nossa ração, eu vou estar colocando 2 quilos de soja. Vai 1. E mais outro, 4 quilos de soja. Agora é misturar, bem misturada. Esse aqui, mãezinha, tem poeira. Eu quero também misturar. Você quer misturar também, mas tem poeira, meu amor. Usa máscara de incenso. A menina não pode. Pessoal, vocês estão vendo? Quanto mais, tem que deixar bem misturado, gente. Mistura bem. Força. Força nesses braços, mulheres. Não colocou a máscara. Não colocou a máscara. Tem muita poeira, mãe. Licença. Não, não. Ah, você colocou a máscara? Pronto. Pronto. Pessoal, aqui está a nossa ração. Uma ração para repor todos os nutrientes que as galinhas necessitam. Tanto para evitar a quebra e também estar comendo os ovos, quanto para fortalecer a produção de ovos. Esse adubo, essa ração você pode dar uma vez, sim, outra não. Eu compro uma, essa quantidade dá para 30 dias, porque eu tenho poucas galinhas. Com 30 dias, eu dou ela 30 dias seguidos. No próximo 30 dias, milho e sorro. Acompanhe comigo o vídeo agora para distribuição no galinheiro. Acompanhe comigo o vídeo agora para distribuição no galinha. Vou levar umas casquinhas de verdura. Afinal, minha galinha é galinha caipira. E vamos lá, meu povo. Além da dica da ração, antes de dar as demais dicas, gente, eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que têm galinhas com deficiências, ou para evitar deficiências nutricionais. Para vocês, não custam nada dar esse like, se inscrever, mas para mim, fortalece muito. Cada um de vocês é muita força para esse canal. Ó, já estão aguardando a gente. Vamos lá levar a comida delas? Você também trouxe, meu filho? Joga aqui, joga aqui para elas. Aqui. Aqui, ó. Joga aqui para elas. Joga. Joga. Joga aqui para elas. Outro passo importante que eu fiz foi mudar o formato dos ninhos e acrescentar mais ninhos. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu também coloquei, se você observar, a palha quase da cor dos ovos aqui, ó. Para confundir ao máximo as galinhas de ter essa visão dos ovos, tá bom? Três passos importantes para que suas galinhas venham parar de quebrar os ovos. Acrescentar a quantidade de ninhos, colocar bastante forragem, forrar bem o ninho para evitar quebra. E, de preferência, uma coloração que venha confundir ali com os ovos, tá bom, gente? Três passos importantes. Melhoramento da ração, aumentar a quantidade de ninhos e também colocar bastante forros, bastante... Uma cobertura para que evite, quando a galinha soltar ali os ovos, vir a quebrar. Gente, e esse é nosso vídeo. Fiquem todos com Deus. Espero que eu também possa, com essa informação, ajudar vocês, tá bom? A melhorar aí a criação de vocês e evitar que elas venham também ter a quebra e o consumo dos ovos. Obrigada. Tchau. Tchau.